28 de julho, dia de São Celestino Na história da igreja, houve cinco papas com o nome de Celestino. Somente o primeiro e o último, em ordem cronológica, foram incluídos no catálogo dos santos. Ele foi o primeiro papa a renunciar o seu alto ofício. O segundo foi Bento XVI. Antes de ser eleito papa, Celestino de nome Pedro Murrone, era um sábio e pacífico monge que vivia retirado nos alpinos do centro da Itália, quando, num agitado conclave, lançaram seu nome para sumo pontífice. Sem preparo cultural e administrativo para tão elevado cargo, sentiu-se desnorteado nas turbulências políticos-sociais daquele século, século XIII, e, tomado de escrúpulos, com assombro da cristandade, acabou renunciando depois de cinco meses de pontificado, isso em dezembro de 1294. Voltou, então, à vida eremítica, deixando o raro exemplo de humildade e morreu santamente aos 19 de maio de 1295. Nossa atenção de hoje se fixa sobre um outro Celestino, papa Celestino I, que dirigiu a igreja com sabedoria, prudência e firmeza nos anos 422 a 432. Era natural da Itália e foi eleito papa em setembro de 422. Os principais méritos de seu pontificado foram no campo da liturgia e na correspondência com os bispos, a fim de tutelar a pureza da fé e salvaguardar a tradição apostólica, em vigor na igreja de Roma. Deve-se também a este papa o envio para a Irlanda de São Patrício, que se tornou o grande apóstolo daquela nação, em 432. Como supremo pastor da igreja, Celestino sentiu-se envolvido nas controvérsias doutrinais que agitavam o mundo cristão daquele século. Em primeiro lugar, o pelagianismo, que, pregando um humanismo horizontal, esvaziava o valor e a necessidade da redenção operada por Cristo. O homem, com suas próprias forças, consegue salvar-se sem necessitar da graça do alto. Cristo não passa de um homem que nos deixou exemplos insuperáveis de virtudes que apontam o caminho do bem. Esta heresia, condenada no concílio de Cartago, chefiado em 417 por Santo Agostinho, continuava camuflada sobre formas ambíguas que passaram a história sob o nome de semi-pelagianismo. O papa Celestino reafirmou a doutrina ortodoxa, defendendo inclusive Santo Agostinho na luta contra o pelagianismo. Outra grande benemerência sua foi a oportuna condenação da heresia nestoriana. O patriarca de Constantinopla, Nestório, por volta do ano 428, escandalizava a sensibilidade dos fiéis com sua doutrina que negava a divina maternidade de Maria Santíssima. Colocava em Cristo não só duas naturezas, mas também duas pessoas distintas. O homem separado de Deus. A redenção operada por Jesus seria obra humana e, portanto, de valor limitado. Maria era a mãe do simples homem ao qual se juntou mais tarde, Deus. Celestino, num primeiro momento, advertiu Nestório sobre as consequências fatais de sua doutrina, mas quando constatou a obstinação do patriarca de Constantinopla, mandou uma carta de excomunhão. Contudo, em consideração à gravidade do erro e do prestígio do bispo envolvido na excomunhão, o imperador de Constantinopla sugeriu a convocação de um concílio ecumênico que se realizou em Éfeso no ano 431, presidido por São Cirilo, patriarca de Alexandria. Nele foi promulgada a solene definição, afirmando que em Cristo há duas naturezas, mas sob uma única pessoa, a do Filho de Deus feito homem. Por isso, Maria deve ser chamada com toda a justiça Mãe de Deus, isto é, Teotópus. As atas do concílio foram aprovadas pelos representantes do Papa Celestino I. Ao sair da aula conciliar, os bispos foram acolhidos em triunfo pelo povo. O Papa Celestino I faleceu santamente em 27 de julho de 432, e foi sepultado no cemitério de São Silvestre, em Roma. São Celestino, rogai por nós.